Chegando na Casa de Carnes, Almir Rodrigues. O Almir tá aqui. Almir! Olá, tudo bom, Lelinha? Você tá bom? Só que hoje eu não vim comprar carne, eu vim comprar peixe. Pode? É aqui também, você pode vir. Tem peixe aqui também. Tem peixe? Tem! Vou te mostrar os peixes que eu tenho aqui, olha. Olha, nós já estamos na mão, então. Já estamos na mão, já chegou em cima da ilha dele, olha. Ó! Tem uma parte de camarão. Deixa eu ver. Olha, os camarão lindos. Gente, que camarão maravilhoso. Ô, louco, Almir, que camarão grande. É, esse daqui é 16 a 20 peças por quilo. Então, você vê, é muito grande os camarão mesmo, sabe? São os maiores. E tem também, Lelinha, aqui eu não sei se você vai querer fazer um churrasco, ou então pode fazer até no forno assado. Por que dá pra fazer churrasco com peixe? Esse daqui dá pra fazer churrasco, que é a banda de tambaqui que eu tenho já temperada. Você pode tirar a embalagem dele, colocar na grelha. Você assou dos dois lados ali, ele demora mais do que 15 minutos, 20 minutos, 20 minutos pra ficar pronto na churrasqueira espelha. Você pode fazer no porno em casa, tá? 180 graus. Vai, vai, só ele. Só ele. Põe ele, 180 graus. Você pode, se você quiser, colocar um tomatinho em cima dele, uma coisinha, pôr no porno, fica delicioso. Chefe é chefe, né? Chefe é chefe. Você tem um moque a mais? Ah, tem também, Lelinha. Se você quiser fazer uma moqueca, ó, tem a moqueca pra fazer, ó, tem um lombo. O que é esse aqui? Esse é o lombo de cação, tá? Ai, que lindo. Eu tenho o lombo de cação. Tem o robalo, pra você fazer uma moqueca. Olha que coisa linda de robalo. Nossa, quanto peixe. Eu tenho também o abadejo, olha. Filé de abadejo também, pra fazer a moqueca ou fazer no forno também. Nossa, olha. O linguado. Que é delicioso esse linguado. Eu fiz em casa. Se você ver, eu comi de joelho esse linguado. Mas ficou delicioso. Gostei do comi de joelho. Ficou muito bom. É, ficou delicioso. Gente, ele é branquinho. Branquinho, muito rápido pra você fazer. Fica delícia. E faz como? Então, eu fiz ele empanadinho e servi ele com purêzinho de batata, bem suave, delicioso. Que delícia. Com os leguminhos também na manteiga. Ficou delicioso. Gente, eu amei. Tô vendo um monte de coisa, mas eu queria um peixe fresco. Tem peixe fresco aqui também. Eu vou te mostrar ali, pra você. Gente, o Almir dá um jeito em tudo. É, mas tem que resolver, né? O cliente vem aqui, a gente tem que dar um jeito de fazer o que ele quer, né? Porque essa é a intenção minha. É atender o cliente da maneira que ele quer e ele ficar satisfeito. Tem um salmão fresco, maravilhoso. Eu tenho também a tilápia fresca, que você pode fazer também. Essas daqui, você pode fazer até um ceviche dela, que é delicioso. Ai, que delícia. Fresquíssima. É mercadoria top, que você vai adorar de fazer. São todos frescos? Todos frescos, tá? Salmão vem todo dia pra mim. Então, a gente faz aqui, desossa ele, tira os filetos. É fresquinho, não é congelado. Não é congelado. Você gosta de sashimi? Amo. Então, eu vou pegar um agora e vou cortar um sashimi pra você, então. Você tá brincando? Eu vou cortar agora. A gente faz isso agora. Conheça o salmão? Agora. O cliente chega aqui, é na hora a gente corta. Você corta sashimi aqui? Corta aqui na hora. Olha que peça linda. Esse, por exemplo, eu posso levar, grelhar, fazer no porno. Pode grelhar, fazer no porno. Você pode fazer do jeito que der pra você, tá? Vou fazer um sashimi hoje, bem especial pra você. Almir, como é que eu nunca pensei nisso? Então, tá vendo? É isso que eu quero te apresentar. Você veio aqui na loja hoje, já deu pra você ter conhecimento de mais coisas que a gente tem aqui na loja. Olha isso. Tá vendo? Agora eu vou fatiar ele pra você, no sashimi, na espessura que você gosta. Tem gente que gosta mais fino, tem gente que gosta um pouquinho mais grosso. Tá vendo que é bom vir na loja, né, Linha? Eu falo pros meus clientes que é bom eles virem na loja um pouco, pra ver o que tem. Porque muitas vezes fica muito no... No telefone, né? No telefone, aí. É. Quer que eu te falo uma coisa? A gente tem que vir na loja. Tem que vir. Tantas coisas que eu vi hoje aqui, inclusive esse salmão, gente, esse sashimi. Você vê, agora você chega em casa fresquinho, você vai ver que sabor que é esse sashimi. É maravilhoso. O joio acabou. É só, não precisa mais nada. É isso mesmo. Eu gosto com gengibre também, eu gosto, né? Hum, maravilhoso. Mas é questão de gosto. Agora eu vou levar isso aqui pra casa e degustar. Vai degustar. Todos os peixes frescos, que é o salmão e a tilápia. Aqui nós trabalhamos de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. E domingo e feriado, das 8 às 13 horas. Venha na loja conhecer o nosso produto. Tem muita variedade pra você. Estou te esperando. É na Casa de Carne Almir Rodrigues. Onde você é? Obrigado.